Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que saudade que eu tava de vir gravar vídeo aqui no escritório da Believe. Quarentena ainda tá rolando, mas os escritórios já voltaram a funcionar e eu tava com saudade de gravar vídeo aqui pra vocês, então eu decidi vir aqui gravar alguns vídeos. Tava morrendo de saudade e eu espero que vocês também. Hoje o vídeo que eu quero gravar são pra aqueles noivos e noivas que desejam ainda casar em 2021, porém ainda não fecharam muitas coisas. Se você é um desses noivos, fique comigo porque eu tenho uma informação muito importante pra passar pra você. Que o ano de 2020 tá sendo uma loucura, eu acho que isso não é novidade pra ninguém, né? Mas tem muitos noivos e noivas que estão entrando ainda em contato comigo, que ainda não tem espaço fechado, não tem muitos fornecedores contratados ainda e desejam se casar em 2021. E eu achei legal gravar esse vídeo pra contar pra vocês como que tá esse caos todo na área de eventos, principalmente na parte de casamentos. Como chegou a quarentena e nós temos restrições muito severas, infelizmente, a área de casamentos, eventos em geral, essa é a última que ela vai voltar. Nós já estamos sentindo uma movimentação, porém ainda não está 100%. E daí todos os casamentos que nós tínhamos desde quando começou o período da quarentena, lá em março, eles tiveram que ser transferidos. No começo, a gente pegou os casamentos, março, abril e maio. Nós reagendamos, né? Colocamos uma nova data ainda pra 2020. E elas foram, sei lá, pra julho, agosto, setembro. E daí, infelizmente, nós tivemos que pegar esses mesmos casamentos e remarcar novamente a data do casamento. Então, nosso ano de 2020, todo mundo desde março até, sei lá, setembro, nós estamos tendo que reagendar. E essa remarcação está acontecendo pra 2021. E isso não só com a gente da Believe Assessoria, mas com o mercado inteiro de casamentos. Então, se você ainda deseja casar em 2021, tome muito cuidado pra que você consiga achar datas disponíveis. Se você quer casar em um sábado, então, tem que tomar muito cuidado pra ver se você consegue marcar no espaço que você sempre gostou e eles têm ainda sábado disponível, porque, igual aconteceu com a gente, e tá acontecendo com a gente, a gente já tinha vendido algumas datas, né? Nós já tínhamos outros casamentos vendidos pra 2021. E daí, vem a agenda de 2020. Pra 2021, também tá fazendo com que aconteça um pequeno transtorno, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado. Se você realmente deseja casar em 2021, a gente tem que começar a correr agora mesmo pra conseguir não só o espaço que você quer, mas, exemplo, existem fornecedores que você sempre desejou. Aquela cantora que você sempre gosta, o pessoal de foto e filmagem que é aquela pessoa de foto e filmagem que você gosta, aquela equipe. E, se eles estiverem com a data já fechada do seu casamento, vai ser uma coisa triste, né? A gente vai ter que partir pra procurar outro fornecedor. Então, pra que você consiga fazer o casamento que você sempre desejou, com o espaço que você sempre desejou e com os fornecedores que você sempre desejou, nós temos que começar a correr a partir de agora e o mais rápido possível. Então, eu só queria gravar esse vídeo. Vai ser um vídeo rapidinho, mas pra dar essa alerta. Se você quer casar em 2021, gente, já vamos correr. Porque, realmente, 2021 vai ser um ano muito puxado. Já tem espaços que eu sei que já não tem sábados mais livres. Então, vamos começar. Entre em contato com uma assessoria. Se você quiser entrar em contato com a gente, com a Bili V Assessoria, vai ser um prazer conversar com vocês e te dar as orientações e mostrar o melhor caminho pra que você consiga realizar o seu sonho da melhor forma possível. Eu espero que você esteja bem, espero que família e amigos também estejam todos bem. E é isso. Um beijo. Tchau.